Pânico nele me encontrar, porque da palma que ele fala, ele não vai me deixar em paz. Foram três dias presa dentro de uma casa, sem poder sair, e apanhando diariamente do ex-companheiro. A mulher, que agora está escondida, contou que o agressor a surpreendeu com uma faca na mão. Na terça-feira, nós tivemos uma discussão, devido aos ciúmes e tal, e eu falei que eu ia embora, que eu não era nada dele, que eu ia para a minha casa. E ele falou assim, que se eu saísse, eu não iria voltar, igual eu tinha feito as outras vezes. Na quarta-feira, a gente trocou agressões, porque eu queria sair, eu gritei, alguém ia chamar a polícia, aí ele amarrou minha boca com a camisa, a camisa estava até suja de sangue. A vítima só foi libertada porque conseguiu esconder o celular da filha e, quando teve a oportunidade, ligou para a polícia. Ela conta que, desde o ano passado, tentava terminar o relacionamento, que era abusivo, mas o ex-companheiro não aceitava. A mulher disse que procurou a polícia em setembro do ano passado e pediu uma medida protetiva contra o agressor. A primeira agressão, ele quebrou o meu celular, em mim, na minha região, na minha cabeça. Aí, na segunda agressão, ele me levou para o mato, me enforcou, me machucou muito, muito mesmo. Eu fui no Andeã, fiz corpo de delito, verificou do procedimento. O relacionamento do casal durou cerca de um ano, pouco tempo, mas o suficiente para viver momentos de muito sofrimento. Segundo ela, conheceu o agressor por meio de uma amiga em comum. Dois meses depois, os dois já estavam morando juntos e, em pouco tempo, as agressões começaram. Ele era muito ciumento, sempre achava que eu ia estar fazendo alguma coisa e sempre me agrediu dizendo ele que sempre foi por ciúmes. Sendo que a gente me levava, me buscava e ele ia almoçar comigo e sempre eu estava 24 horas por dia com ele. E eu não tenho uma casa mais, eu não tenho um emprego mais, que eu fui mandado embora por causa dele. Eu não tenho mais ciclos de amizades. O que revoltou a mulher que apanhou do ex-companheiro e ainda foi colocada em cárcere privado foi o fato de que o agressor até foi preso. Ele foi trazido aqui para a delegacia especializada no atendimento à mulher, mas aqui ele ficou durante pouco tempo. Ele pagou uma fiança de dois salários mínimos, pouco mais de dois mil reais e saiu pela porta da frente. A vítima contou que ao sair, o agressor saiu sorrindo e ainda fez ameaça. E para piorar ainda mais a situação, ele saiu primeiro que a vítima. E falou, quem ri por último ri melhor. E tipo assim, ficou o tempo todo balançando a cabeça com o cinismo. A delegada explica por que o agressor foi liberado logo depois de ser preso. Existem crimes em que a nossa legislação, ela permite que o delegado abite fiança. Nesse caso, como a pena não ultrapassava os quatro anos, a delegada plantonista necessariamente ela teve que arbitrar uma fiança. Após o pagamento dessa fiança, esse autuado, ele foi liberado. Ainda segundo a delegada, a vítima poderia ter procurado a delegacia para denunciar a ameaça sofrida logo depois que o ex-companheiro deixou a delegacia. Esse fato não foi narrado por ela aqui na delegacia, mas caso ele venha fazer isso, esses fatos serão apurados não pela primeira DEAN, mas sim pela segunda DEAN, pela área em que ocorreu. Foram apenas registrados no plantão da primeira DEAN, porque é a delegacia que funciona 24 horas, especialmente porque foi um fato que ocorreu no feriado.